Te deu alguma ousadia, feche sua cara, eu sou mulher de gente errada viu, vou mandar bater na sua porta Ele falou, ele só te deu piscinho, calma Ele vai chegar com a peça de prata Pra que isso, só deu piscinho, só falou com você Sobre a comemoração Gente, sabe o que isso significa quando explodir lá em cima a vitória de Biel Lembrando que a vida não é um morango, tá? E voltei, voltei com tudo, porque quem tem Deus, meu amor, não morre e não cai Viu? Acende, meu menino, vai Vai, Leto A vitória de Biel Vai logo, acende Acende ou não? Acende ou acende? Vitória Vai Tá no lado certo? Tá no lado certo Sai por baixo Falhou Vai pra peça Vai pra peça Vai pra peça Tá queimando a pálmula aí, caralho Assim não foi Vai pra peça agora Bora continuando, porque esse lerdo ridículo Falhou, a primeira falhou Gente, você falhou, tá? Falha nossa Fala de show Ah, continuando Biel voltou E todos vão ter que aturar agora Erros de produção, tá? Porque quem é de bem não cai Vai, acelerita Vai lá pra não meter esse foguete em sua cara Vai logo, lerdo Bicinho Ai, eu tô com a vitória rindo Segura, segura pra cima Segura pra cima Ai, meu dedo Só segura, só segura pra cima Segura pra cima Minha mão doeu Por um momento Por um momento O pau balançou na mão de Biel Minha vitória chegou O pau balançou na minha mão